Olá amigos, alô Brazucas! Tudo bem? Elias Costa na área aqui no seu canal Brazuca Esporte Clube. Sabe por quê? Porque está começando mais uma edição do programa Enredo. Isso mesmo, vamos apresentar mais um enredo para o Carnaval 2024. E desta vez, vamos falar do Carnaval de Porto Alegre. Ou melhor, de uma escola de comunidade que retorna a Série Ouro do Carnaval Porto Alegrense. Vamos saber dos preparativos da Copacabana! A Copacabana fica localizada no bairro Bom Jesus. É uma escola, como eu falei, de comunidade. E ela retorna a Série Ouro do Carnaval de Porto Alegre falando do enredo. O negro é da ralé? Será? E quem fala, quem apresenta o tema enredo da Copacabana é o diretor de Carnaval, Alexandre Pereira. O tema da Copacabana para o Carnaval 2024 é o negro é da ralé? Será? É uma pergunta e ao mesmo tempo é uma afirmação. Nós vamos seguindo duas linhas. A primeira delas a gente entende o que significa ralé no próprio dicionário. O dicionário diz que ralé significa um grupo de indivíduos que pertence a uma classe menos favorecida e que estão localizados na região periférica de uma cidade. A segunda, nós entendemos que quem pertence a esta classe e mora nesta área é considerado negro, por mais que ele tenha pele branca. Ou seja, o branco que é favelado, que mora na vila, que pertence a esta classe menos favorecida para os demais, para a burguesia, também é considerado negro. Então nós começamos o nosso desfile lá no século XIV apresentando um rei, Mansa Musa, rei do Império Mali, império que por sua vez era formado por diversos países africanos que se estabeleciam às margens do rio Níger. Em determinado momento, este rei com sua comitiva fazia uma peregrinação e esta peregrinação passava pelo Egito. Nesta passagem, durante esta peregrinação, Mansa Musa e sua comitiva distribuía ouro, distribuía riquezas, pedras preciosas e tudo mais para todo esse povo egípcio. E aí nós temos, então, o nosso primeiro setor, onde nós temos os países, então, a representação dos países africanos que formavam o Império Mali juntamente com o Egito. E seguindo a ordem cronológica, nós vamos mais adiante e trouxemos os negros protagonistas de uma era mais contemporânea. Aí vamos falar de Nilo Pessan, que foi o primeiro presidente negro do Brasil. Vamos falar da Tia Siata, que trouxe o samba ao Rio de Janeiro e fez dele essa nossa referência. Nós vamos falar da Elza Soares, nós vamos falar de Grande Otelo, nós vamos falar de Machado de Assis e, claro, vamos falar dos negros internacionais, né? Barack Obama, Whitney Houston, Lewis Hamilton. E no quarto e último setor, nós estamos em casa. Aí nós vamos falar da nossa querida Bom Jesus e vamos falar de todas as riquezas, todos os negros e negras que são protagonistas nas suas histórias e também na história da comunidade, na história do carnaval, na história do samba aqui na cidade de Porto Alegre. Fundada em 2 de fevereiro de 1962, a Copacabana segue na gerência do presidente Chula. E o time segue praticamente o mesmo que venceu a Série Prata em 2023. Temos o carnavalesco Kiko, o intérprete Lucas Donato, Júnior Medina segue no comando da bateria Os Bacanas, Bira Borba é o diretor de Barracão, Nath Dourado é a rainha de bateria, e Nathalie e Adriano formam o primeiro casal de mestre sala e porta-bandeira. O carnaval de 2023 foi um carnaval muito batalhado, muito lutado e com um trabalho coeso, com uma equipe muito boa, a gente conseguiu o feito de subir para o Grupo Ouro. E para o carnaval de 2024, nós estamos com o tema O Negro Adarralé será? E que vai ser um tema que abrange muitas coisas, né? Muitas coisas, vamos poder falar da Nossa Bom Jesus, poder falar de história, muita coisa que as pessoas não sabem, que foi o negro que fez, ou que foi o negro que esteve. Então, a gente está com muita esperança de fazer um grande carnaval, um grande carnaval, inclusive de fazer um carnaval que a gente acredita que vai surpreender o carnaval de Porto Alegre, o povo de Porto Alegre. Ah, então anota aí, hein? A Copacabana desfila na passarela Carlos Alberto Barcelos O Roxo na noite de 23 de fevereiro, hein? Tem uma partezinha lá no final do samba que fala assim, ó, A Bom Jesus é meu grande amor, orgulho do nosso povo, é gente humilde dizendo não contra a discriminação. Até a próxima. E o programa Enredo volta na próxima semana, apresentando mais um tema Enredo para o Carnaval 2024. Ah, não se esqueça, hein? Se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal Brazuca Esporte Clube, deixe o seu like e, claro, espalha para geral que o canal Brazuca Esporte Clube é o canal que fala de carnaval e de futebol, sempre com grandes histórias. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.